Olá, meu nome é Renato Tarciso Barbosa de Souza, sou professor da Faculdade de Ciência da Informação, milito nessa universidade desde 1983, quando eu entrei como aluno de graduação no curso de Ciências Sociais. O que eu espero para a universidade nesses próximos 60 anos é que ela continue sendo uma universidade cada vez mais inclusiva, cada vez mais respeitadora das diferenças, cada vez mais envolvida com a sociedade do Distrito Federal, cada vez mais podendo encontrar soluções para os graves problemas da nossa cidade, da nossa capital e que ela possa cada vez mais ficar confortando as pessoas que convivem com ela diariamente, como os alunos, professores, servidores técnico-administrativos.